Raramente, mas raramente mesmo, um TCC vira notícia. Trabalho de conclusão de curso. Quem acaba se importando são os alunos, são os pais, são os colegas, mas geralmente não são trabalhos importantes, não são colaborações científicas. Olha, mas esse TCC aqui conseguiu virar uma notícia no Brasil inteiro. E o autor dele é Ednilson de Pontesilva, e ele é um gari. E ele foi defender o TCC dele vestido de gari. E aqui tem uma história maravilhosa, aliás, daria um filme incrível. Esse gari foi estudar na Universidade Federal da Paraíba, e tinha vergonha de ser gari. Ele escondia que era gari, e durante muito tempo ele achou aquilo vergonhoso. Até que ele decidiu fazer o TCC com o seguinte título. Olha bem, trabalho de desigualdade social na contemporaneidade, reflexões sobre a invisibilidade dos agentes de limpeza pública. Ele quis mostrar como gari, como ele, e aliás, ele é filho de gari, então ele é de uma família, são totalmente invisíveis. Ele entrevistou vários gari e fez um trabalho excepcional, na verdade, é mais do que o TCC. Isso aqui é uma grande, maravilhosa reportagem. É claro que com esse trabalho, ele não só tirou nota 10, mas mostrou ao Brasil inteiro o que significa ser invisível na sociedade. Olha aqui a imagem da felicidade do Ednilson no seu TCC, que para ele foi a primeira coisa que realmente colocou ele visível no Brasil. E aí E aí E aí Amém.